Minha canoa virou Foi o vento que a tombou Já não vamos passear Pelo rio navegar Não sabemos remar Ou para que lado virar Esperamos que o vento Traga de novo o bom tempo Minha canoa virou Foi o vento que a tombou Já não vamos passear Pelo rio navegar Não sabemos remar Ou para que lado virar Esperamos que o vento Traga de novo o bom tempo Esperamos que o vento Traga de novo o bom tempo Esperamos que o vento Traga de novo o bom tempo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti